Fazenda Experimental Orestes Tiberi, estrategicamente localizada em Uberaba, Minas Gerais. Ponto de ligação entre os maiores centros econômicos do país. Espaço perfeito para a realização de eventos agropecuários e rurais dos mais variados. Esta será a vitrine mundial da quarta edição do ABCZ Equishow. Grande encontro de raças equinas, reunindo em um único evento criadores, competidores, produtores, fornecedores do setor e público especializado. Um verdadeiro espetáculo de beleza, agilidade e resistência com várias atrações. Provas equestres, provas funcionais, julgamento, dias de campo, passeio a cavalo. Tudo com transmissão da ABCZ TV para o Brasil e o mundo. Excelente oportunidade de divulgação da sua marca, produto ou serviço, além de networking e prospecção de clientes. ABCZ Equishow 2022. 30 de abril a 8 de maio, durante a Expo Zebu. Valorize sua marca nesta vitrine mundial.